E pra você que ficou até o final, agora tem aqui o seu presente. Beleza gente, então a gente vai ver agora a variação da lambadinha. Lambadinha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como é que a gente vai variar isso daqui? Toda vez que eu levanto a perna, antes de marcar, eu posso dar um passo pra frente ou pra trás. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente. Eu não vou parar a marcação, porém vou ficar fazendo esse movimento, pra trás e pra frente, e depois juntar com a dama isso. Então mais uma vez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente. Nessa variação a gente vai ver também o valsado, que é a forma de sair desse movimento. O valsado é como se você estivesse dançando numa festinha de 15 anos. Valsado, valsado, valsado. Toda vez que eu fecho com a esquerda, eu posso voltar pro básico, básico marcação de dois tempos. Então, mais uma vez a lambadinha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente. Quero sair agora, vou fazer o valsado. Porque não precisa fazer tudo isso. É só pra gente ver como é que faz, e agora pra frente. O movimento completo com as etapas corretas sem exceder muitos movimentos. Lambadinha, pra trás, pra frente. Valsou, só duas vezes tá bom, e aqui eu voltei no básico. Bom, para a dama, começando pela lambadinha, com a direita. 1, 2, 3, vou atrás. 1, 2, 3, a frente, atrás, a frente, atrás. Sempre marcando esse 1, 2, 3. Quando quiser sair, valsado, e volta para o básico. Com a dama agora, primeira lambadinha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Agora, pra trás e pra frente. Pra trás, pra frente, pra trás, pra frente. Valsando. E aqui eu voltei pro básico. Vou mostrar agora como é que sai do básico pra isso, tá? Então, o básico, esquerda, frente e junta. O cavaleiro primeiro deve separar da dama. E aqui, baixando a mão, já venho direto na lambadinha. Essa outra mão aqui vai ajudar só pra ir pra trás, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Pode ser retinho assim, ou virando. Quero voltar, aí eu lembro do valsado. E aqui voltei. Esse meu braga vou cantar, vem a preta, vem a dançar a cor. Esse meu braga vou cantar, vem a preta, vem a dançar a cor. Eu vou te ensinar, vem a dançar a cor. Tem você, pega minha mão, no meio do salão, eu vou te ensinar. É um, é dois, passe pra trás, é fácil de aprender, tiro, não para mais. Tem você... Tchau.